Salve, vai estar aqui no Habibs com o meu aniversário do Fute aí, ó, passa aí com o dia aí, ó, mora o Nené, mora o Magrelo, mora o Leozão, empresário Ricardo, Luiz aí, ó, cheio de porrada, cheio de porrada, cheio de porrada, fiz dois golaços de volê, moleque, aí já vou morrer. Aqui é com o Dizila 2, tá bem ligado, moleque. Finalizou? É isso, nós. É nós, tamo junto. Partiu. Segue no Orkut e adiciona no Twitter.